Oração para dormir bem Como está escrito em Lucas capítulo 5 versículo 16 Jesus retirava-se para lugares solitários e ali ele orava a Deus Sugiro então que você imite o nosso mestre Separe um lugar para fazer comigo essa oração Concentre-se em Cristo agora Abre o seu coração diante dele Nós vamos orar hoje sobre você dormir bem Dormir melhor Vamos orar para que você durma bem Reflita também na passagem do Salmo 4 versículo 8 Na voz do pastor Cornelio Augusto Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Senhor O salmista disse nesse Salmo Que ele deitaria e dormiria Porque só em ti Senhor Estava a segurança e o habitar em paz Dele Senhor Nós também podemos em paz nos deitarmos e dormirmos Nessa mesma confiança do salmista Que só tu ó Senhor pode nos fazer habitar em segurança Deus nós nos cercamos de tantas trancas, fechaduras, portas, muros, cercas Vigilantes Vigilantes Vigias Guardas noturnos Mas definitivamente Se o Senhor não guardar Em vão vigia o sentinela Então Deus nós oramos para que o teu povo durma bem Não porque há um exército do lado de fora escoltando Protegendo Mas porque eles confiam no Senhor Que faz cessar as guerras Que conhece todo o intento maligno Que levanta sobre nós uma proteção indestrutível Que ninguém pode romper Senhor Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia o sentinela Então nós estamos reafirmando esse texto E dizendo Senhor Que só o Senhor pode proporcionar A proteção que nós precisamos E o Senhor se agrada em nos proteger Em nos guardar A tua palavra diz que aos teus anjos O Senhor dará ordem a nosso respeito Então nós oramos nesse momento Confiando na tua palavra Que não mente Não falha Para que o teu povo durma bem Em meio Senhor A todas as tempestades da vida Ou talvez Senhor Em meio a enfermidades Em questões de opressão De dívidas De desempregos De lutas familiares Em ambientes onde os casamentos O Senhor possam estar em ruínas Senhor Sabemos que o Senhor tem uma solução Para cada uma dessas causas E quanto mais difícil Quanto mais impossível ela for Essa é a tua especialidade O Senhor pode dar escape Livramento Encoraja os teus filhos Senhor Relembra as tuas promessas E faz cada um dormir bem Em paz Senhor que haja uma noite cheia de sonhos Sonhos da tua parte Onde o Senhor tem a liberdade De falar com o teu povo Encorajar Dar direção Exortar Instruir Ensinar Que haja também discernimento Daquilo que o Senhor vai falar Que não hajam sonhos Ó Deus Que sejam fruto Das nossas muitas ocupações Mas haja sonhos Ó Deus Que venham do teu altar Do teu trono Para a vida de cada um Senhor que haja noite tranquila De sono reparador Na confiança Senhor De que todo choro Que dura a noite inteira Cessa pela manhã Porque na manhã Vem a alegria Na manhã As tuas misericórdias São renovadas E elas são as causas De não sermos consumidos Então Senhor Que haja uma noite de paz Uma noite de tranquilidade Uma noite boa Para cada irmão Para cada irmã Para cada um que nos ouve E ora conosco Nesse momento Nós te pedimos isso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Durma bem meu irmão Durma bem minha irmã Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto